Trepa, 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 infalação. Mais um vídeo aqui. Hoje, Flamengo e Alcas é a grande decisão do nosso grupo. O Flamengo aí tem uma chance de classificar em primeiro, espero que ela se concretize, né. Torcer pelo menos no empate entre Racing e Nublesse e a gente vencer com mais de um gol de diferença aqui no jogo contra o Alcas, velho. Então, vamos lá. Escalação completamente diferente aí, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos torcer pra tudo dar certo pra gente hoje Beleza? Então já vem chegando Se você é novo aqui no nosso canal Não é inscrito ainda, se inscreva Faça parte da nossa família O seu like, a sua inscrição é muito importante Pra que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo Pra você, certo? Então, vambora que o jogo já começou Vamos pra cima deles, porra! Nossa, que jogada! Bruno, vai! Vai fazer! Ah, não! Puta medo! Como é que essa bola entrou? Ah, velho! Tá louco, cara! Que jogada do Flamengo, velho! E aí? Bruno Henrique? Puta que pariu, velho! Que isso, cara! Bruno Henrique bem demais! Faltou só caprichar na finalização, cara! Olha o Westen! Olha o garoto! Que isso, ah, velho! E... E... Vamos! É isso! Já tá mil pra cá! Mano, que começo é esse no Flamengo, velho! Muito bom, velho! Muito bom! O time marcando em cima direto é a jogada do Westen gasolina, hein? Puta merda! Que jogada, velho! Que jogada! Eu acho que foi o Gilas Plin que ele mandou ali pra cima do cara! Sobrou certinho pro Pedro, esquece, mano! Presença diária, finalização, o cara é pica, velho! Não tem o que fazer, velho! Finalização perfeita do Pedro, cara! A bola desviou ainda no goleiro e entrou, cara! É isso! É esse introvante! Tá lá na hora certa! No momento exato pra finalizar! 1x0 o Flamengo! Até agora tá 0x0 lá! Então é fazer mais um gol e esperar torcer pro jogo lá do Haas e não sair nenhum gol, velho! Que isso, Wesley! Gou a bola! Pro Vitor Hugo pra trás! Ah, não! Cara, de novo esse goleiro pegando, velho! A bola do Wesley gasolina agora tá louco! Perfeito! E o Vitor Hugo aqui também na assistência, o Arrascaeta defendeu o goleiro! Mas vambora, vambora, mano! O Flamengo começou muito bem, velho! Muito bem! Marcação, pressão, linha alta! O time tá conseguindo ali manter o volume muito bom! Vamos ver se isso vai se manter até o final! Espero que isso! Opa! É ele! Trepa, 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 trepa! Esquece, doidão! É o trepa, trepa, porra! Leo Pereira! Se eu critiquei esse homem alguma vez aqui nesse canal, ó! Estava errado! Estava errado! Jamais chamei de boneco no posto! Jamais chamei de arranque de balsa! Nunca na minha vida! Baladeiro! Esquece! Tá liberado, Leo Pereira! Tá liberado! Que isso, cara! O cruzamento do Arrascaíta do Escanteio! O homem só de cabeça, velho! Impressionante a volta por cima que o nosso trepa, 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 tá tendo no Flamengo, cara! Impressionante! Simplesmente o homem transformou o futebol dele aqui ano passado! E esse ano continuou, né? Olha aí! Esse cara esquece! Tá liberado depois do jogo e pra balada, né? O filho já fez assim na comemoração! Por enquanto a gente tá ali em primeiro! Tem que torcer lá pro Arrasca e lá não fazerem o gol, velho! 2x0, nós! Oh! Boa bola! Que isso, meu garoto! Vamos! É dele, porra! Iki, iki, iki! Hoje tem mão do Fernando Henrique! Esquece, velho! Ele voltou, velho! Ele voltou, porra! É o Topetão, velho! Tá louco, mano! É o Cabeça de Cacatua! Esquece, velho! Só aqui, ó! Só aqui, ó! Dessa vez, eles dominou com calma! Ele só bateu no cantinho, cara! Puta que pariu, velho! Que saudade que eu tava no Deneirique, velho! O principal reforço do Flamengo na temporada é esse homem, velho! É esse homem! É o principal reforço! É a volta dele! Segundo gol dele na volta e tava merecendo um gol nesse jogo, velho! Aquela bola no começo que ele perdeu, tribula no goleiro, foi triste! E agora? Com a jogadaça do Ezra e Gasolina, a assistência do Ribeiro, e aí o gol do homem! Dá até uma nostalgia! Que isso, cara! Bateu bem de mal o Bruno Henrique, velho! Vambora! 3x0! Seguinte, cara! Eu não vou gritar mais! Porque, pelo visto, vai ter mais gols ainda! Vai ter muito mais gols ainda! Boa bola! É agora, garoto! É agora, garoto! Esquece, velho! 4x0! Puta merda, velho! Uma pena que o Racing acabou de fazer um gol! Mas o que importa é que o Flamengo tá jogando muito bem, cara! Vitor Hugo, velho! O Vitor Hugo nem aguenta mais gritar gol de tanto gols que o Flamengo fez hoje, já, cara! Que jogada, que contra-ataque, cara! Bruno Henrique jogando muito! A Rascaeta, perfeito! E o Vitor Hugo só na finalização, velho! Nossa, o Bruno Henrique correndo, velho! Porra! O Bruno Henrique atacando, agredindo o ar! É... Que saudade que eu dava, velho! Que saudade que eu dava do Bruno Henrique, velho! Se ele jogasse a temporada inteira, velho! Falar pra vocês, hein! O negócio vai ficar de verdade! A parada vai ficar séria! Pedro na assistência! Foi a Rascaeta, né? Foi o Pedro na assistência! E o Vitor Hugo na finalização! 4x0 nós! Isso, rapaziada! O jogo já tá acabando! Que goleada do Flamengo! Um jogo muito importante! O Rascaeta lá, goleiro também! Então o Flamengo aí se classifica em segundo! Uma pena, porque a questão de decidir o jogo em casa na segunda partida, no mata-mata, é importante! Mas o elenco hoje mostrou muita força, muita vontade, uma intensidade absurda! E aí, 80% do jogo ali com a bola no pé, procurando as maiores oportunidades! Então, gostei muito da atuação do Flamengo hoje! E esse elenco tem só a evoluir, espero eu que seja assim! E a gente vai com tudo aí, pra próxima fase da Libertadores! Semana que vem tem Copa do Brasil! Aqui no canal também você vai ver tudo isso! Brasileirão agora é o final de semana! Meu parceiro, o jogo do Flamengo é aqui no canal! Não tem jeito! Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo! Um forte abraço a todos! Tamo juntos! Até a próxima! Valeu! Saudações, rubro-negras!